Shakira descobre que ex-marido já se relacionava com a atual namorada antes da separação Luana Piovani diz que Pedro Scooby pagou o que faltava da pensão dos filhos Vanessa Camargo responde mulher que reclamou do comportamento dela em museu no Rio Luan Santana passa mal após o show e precisa de atendimento médico bem vindos ao teleclub aqui você fica por dentro do mundo das celebridades se você gosta desse tipo de conteúdo siga o canal curta o vídeo e compartilha para seu vizinho vizinha sogro sogra compartilha para todo mundo obrigado pela sua companhia e para para o vídeo Shakira descobre que ex-marido já se relacionava com a atual namorada antes da separação a cantora comenta que encontrou um vídeo onde o Piquet está dando entrevista e atual namorada aparece a cantora Shakira descobriu que o ex-marido Piquet já se relacionava com a atual namorada enquanto ainda era casado com ela Shakira descobriu um vídeo de uma entrevista que Piquet deu em chamada de vídeo na casa dela na época que ainda eram casados e nele aparece a atual namorada do jogador a estudante de relações públicas Clara Chia esse vídeo aconteceu em agosto de dois mil e vinte e um e Piquet e Shakira só se separaram em junho do ano passado depois de duas semanas de discussão pública Luana Pilvane disse que o surfista Pedro Scooby pagou o que faltava da pensão de acordo com a atriz precisava desse circo não era só ter pago melhor assim aí oficializa tudo por fim ela comemorou o fato dos filhos Dom Ben e Liz estarem de volta a Portugal as crianças passavam uma temporada na casa do pai no rio nas palavras dela abre aspas os meus filhos chegaram meu coração está em paz o benzuco chegou azul de fome e tinha panqueca que é o prato favorito dele sentou e comeu a barriga não devia estar boa não deve ter comido coisa boa dentro do avião mas passou mal comecei o primeiro dia com as crianças estou lavada de vômito azida não tem sensação melhor do que essa os filhos em casa ufa amanhã tem aula vidinha normal e agora as coisas ficam normais completou Luana Pilvane uma mulher flagrou a cantora Vanessa Camargo com dado do labela e os filhos em um museu no rio de janeiro e reclamou que a cantora teria conversado em voz alta e se comportado de maneira inadequada agora Vanessa respondeu a essa mulher e disse primeiro não são minhas crias são meus filhos segundo estávamos em um museu onde eu preciso ler para as crianças as plaquinhas para que elas entendessem o que estavam vendo e assim aprendesse um pouco mais sobre a história do local se meu tom de voz incomodou desculpa mas nasci com ele terceiro recomendo a essa senhora tão educada ir para um hotel com certeza lá não encontrará crianças por lá é parece que a Vanessa ficou mesmo incomodada com a senhorinha em quem realmente tem razão difícil saber mas o que você achou deixa aí nos comentários que eu muito saber a sua opinião sobre o comportamento da Vanessa o cantor Luan Santana passou mal logo depois de um show em Salvador na Bahia e precisou de atendimento médico o cantor sentiu mal-estar e teve queda de pressão durante esse show uma fã jogou uma calcinha no palco e ele cheirou a assessoria de Luan nega o acontecimento no caso que ele tenha passado mal a cheirada da calcinha foi devidamente documentada em fotos e não caiu bem entre os fãs que que é isso Luan Santana não faz isso meu filho pegou mal né e pegou mal de todos os sentidos ai meu Deus eu amo essas notícias cabulosas e famosos viu devido a esse episódio a internet foi bombardeada por comentários a respeito uma fã disse me poupe ai gente me desculpa mas o Luan Santana é um homem comprometido se meu namorado cheira a calcinha de outra mulher por aí igual ele fez eu juro que faço questão de ir lá para resolver isso na hora comentou a fã outra fã comentou o seguinte o dia que Luan Santana pegou a minha calcinha que falou que nunca vi uma tão cheirosa é meus amigos essa foi demais e esse foi o vídeo de hoje muito grato por você ter ficado até o final se gostou do conteúdo sinta o dedo nesse like comenta compartilha fofoca com sua amiga seu amigo divulga nosso conteúdo sua colaboração é muito importante para que possamos continuar trazendo vídeos de qualidade para você até a próxima